Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago para vocês um top 5 melhores mapas de Scarross Sim galera, hoje trago para vocês o nosso primeiro top 5 mapas de Scarross para o Minecraft Pocket Edition Galera, aqui terá 5 mapas de Scarross que eu achei os melhores mapas na minha opinião Se você tem uma opinião diferente, diga aí nos comentários Vai funcionar basicamente assim o top 5 galera Primeiro vai começar do quinto até o primeiro mapa e na minha opinião o primeiro mapa está muito, muito épico cara E vai funcionar basicamente assim o nosso top 5 Galera, e fiquem com o top 5 Música 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 The breeze from the heatwave stole my emotions I left my doubts when I was swept by the ocean And every pulse from the tide was a finish line At wave rays we were made to ride You and I were first in line And we took them by surprise I was with you all the time You may not realize but I'm here I hear you loud declare When we get lost in our minds You'll be keeping... ... 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